Estamos de volta e olha, buraco, poeira, lama, alagamentos. Obstáculos enfrentados pelos moradores do bairro Caçapava Velha. Há 30 anos eles esperam por melhorias no local. Veja. A cena que mais se vê no bairro Vila Henrique de Caçapava Velha é essa. Terra e muito buraco por toda a rua que se olha. E a população reclama que a situação só piora. As crianças da gente tem problema de respiração por causa do pó. Aí de manhã vai sair para a escola, chega lá no ponto de ônibus todo cheio de barro. E aqui sempre foi assim, os carros não dão nem para passar mais aqui. O Ailton cresceu, vendo a rua ganhar mais buracos e problemas. Ele conta que a população tem que se virar como pode para conseguir caminhar pelo bairro. Já tem 30 anos que está essa pouca vergonha, esses buracos aí. Quando as pessoas vão para a escola levar as crianças, fica mulher carregando criança nas costas. Criança molhando, chega na escola molhado. E às vezes a água chega até no meio da cintura das crianças, vendo quando está chovendo. De carro, também é um desafio enfrentar os buracos. Queria que asfaltasse aí, mas faz buraqueira aqui, chove um buraco, não dá para nem andar de carro aqui. Fora, solta os rumos que tem aqui para baixo, né? Entendeu? Está difícil. E essa aqui ainda é uma das poucas ruas que foram asfaltadas no bairro. Segundo os moradores, há cerca de três anos foi colocado esse asfalto, mas olha só a situação dele. Quando chove, abrem os buracos e também as valas pelo caminho, o que compromete a segurança da população. Agora, outro problema registrado por aqui também é o acúmulo de água. Essas ruas, elas ficam totalmente alagadas durante o período chuvoso. A água passa lá beirando o portão lá, né? Porque sai tudo por aqui, né moça? Tudo por aqui nessa região. Desce todo o bairro e do morro, desce para cá, né? Entendeu? E nessa lama, como é que faz para sair, entrar, usar carro? Para sair é difícil, tem que esperar a água baixar para depois você sair. Se está difícil para o carro e pedestre, então imagina para o cadeirante. Hoje o Agnaldo precisa de ajuda para sair de casa. Nem a cadeira motorizada suportou a pressão. Para sair de casa, eu só tenho que montar ajuda para o vizinho mesmo. Olha o parente. E eu tenho... Nessa cadeira que eu estou hoje. Mas tem uma motorizada que quebrou, que não aumentou o baque da rua, que paga o meu imposto, o meu PTU, tudo certinho. E não tem nada em troca. Bom, depois da nossa reportagem, a Secretaria de Obras de Caçapava e também a de Serviços Municipais, enviou máquinas para o bairro para fazer a operação tapa-buraco. Será que vai resolver? A gente vai aguardar e acompanhar. Agora a gente confere a previsão do tempo. A sexta-feira promete ser muito parecida com a quinta. Depois desse calorão, o fim da tarde deve ter chuvas e trovoadas em pontos isolados em toda a região metropolitana. Na Mantiqueira, os termômetros chegam aos 23 graus. No Vale, máximas de 27 graus em São José dos Campos e 28 em Tremembé, Cruzeiro e Bananal. Litoral Norte com predomínio de sol, mas pode chover a qualquer hora, hoje à tarde. Máximas de 31 graus em Ilha Bela e 33 em Ubatuba. Jacareí terá até 27 graus e trovoadas no fim do dia. Amanhã a situação se repete e o domingo promete ser nublado e chuvoso. Agora à tarde, depois do calor, vem chuva em São Sebastião. Amanhã, o sábado, amanhece quente e ensolarado. E à tarde chove, máximas de 33 graus. No próximo bloco do Bando Cidade, vamos mostrar mais um capítulo da história de dois estudantes de Taubaté que sonham em fazer um intercâmbio na Irlanda. E também a agenda cultural, já que é sexta-feira, o fim de semana está aí, tem muita coisa boa, eu volto já. Agora, 1h05. Para abrandar seu sancelho Como um grande rio a correr Para o mar Você que vai contar